olá pessoal tudo bem é muito bom poder trazer mais um vídeo aqui no canal para vocês quem aqui gosta de goiaba é uma fruta deliciosa não é mesmo eu adoro principalmente a goiaba vermelha mas a goiaba branca também é uma delícia além disso sabemos que essa fruta é uma rica fonte de nutrientes que são importantes para o corpo humano além de ser rica em vitamina c proteínas carboidratos fibras antioxidantes flavonoides cálcio fósforo e magnésio todos esses nutrientes faz com que a goiaba seja uma forte aliada para a nossa saúde em geral melhorando o nosso sistema imunológico auxiliando no aparelho digestivo ajuda no controle de peso na saúde do coração ajuda a diminuir o estresse e também sendo muito benéfica para a saúde de nossa pele tudo isso talvez você já saiba mas você sabia que o chá feito a partir das folhas de goiabeira também pode fazer muito bem para a saúde isso mesmo e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje aproveita e já se inscreva aqui no cantinho natural e ative o sininho para sempre ser avisado de todas as novidades que trazemos aqui para vocês com todo o carinho como eu estava falando tanto a fruta como a folha da goiabeira podem ser usadas em tratamentos naturais para nossa saúde isso mesmo as folhas da goiabeira assim como a sua casca tem sido utilizadas há bastante tempo para auxiliar no tratamento de doenças vamos então aprender como preparar esse chá e conhecer os seus benefícios veja alguns dos seus benefícios combate à diarreia as folhas da goiaba possuem fitoquímicos naturais como os antioxidantes carotenoides antocianinas e flavonoides e alguns de seus componentes são dotados de propriedades antibióticas que ajudam a combater a diarreia ajuda no controle do colesterol e triglicérides este chá pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol ruim no sangue e as taxas não saudáveis de triglicerídeos previne o diabetes os compostos presentes no chá de folha de goiaba ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue após as refeições diminuindo a absorção do açúcar no sangue possui propriedades antifúngicas e antibacterianas a folha da goiabeira é excelente para tratar lesões fúngicas e bacterianas sendo indicada em casos de candidíase corrimentos picadas de insetos sapinhos ou aftas para utilizar para este fim basta fazer o chá com folhas da goiaba e usar como banho de assento ou como um líquido para enxaguar a boca ou lavar a ferida veja como fazer você vai precisar de 30 gramas de folhas de goiabeira e um litro de água é só ferver a água desligue o fogo assim que começar a ferver agora acrescente as folhas de goiaba tampe e deixe abafar durante cinco minutos agora é só coar e fazer um banho de assento com esse chá duas vezes ao dia ou usar como um líquido para enxaguar a boca ou lavar feridas três vezes ao dia agora tratamento para a queda de cabelo faça um chá com as folhas de goiaba assim que esfriar aplique no couro cabeludo e massageie bem com movimentos circulares agora é só lavar como de costume faça isso pelo menos três vezes por semana ajuda no alívio da dor de dente e gengivas inchadas para isso é só mastigar algumas folhas de goiabeira ajuda na saúde da pele aplicar o chá feito com as folhas de goiaba em sua pele pode ajudar no tratamento de acne e espinhas além de ajudar no tratamento do envelhecimento precoce da pele é só fazer o chá e aplicar ele frio na pele deixe agir por alguns minutos e lave o rosto normalmente ajuda a combater a ressaca mastigar algumas folhas de goiaba ajuda a diminuir a ação do álcool no sangue além disso ela também combate o mau hálito e não é só isso o chá feito com as folhas de goiaba pode ajudar também na perda de peso ajuda nas dores de estômago em casos de intoxicação alimentar e ajuda no tratamento de bronquite e tosse veja agora como fazer o chá de folhas de goiabeira anote os ingredientes mais meia xícara de folhas de goiabeira e uma xícara de água modo de preparo é só colocar uma xícara de água no fogo e deixar ferver assim que ferver desligue o fogo e adicione as folhas de goiabeira deixa mistura descansar por cerca de 15 minutos até amornar agora é só beber sem adoçar para uso em tratamento de pele ou cabelo espere esfriar antes de usar e faça um teste de alergia antes de aplicar o chá na pele se você já faz uso de medicamentos como para controle de pressão arterial e da diabetes por exemplo consulte o seu médico antes de iniciar o uso do chá além disso crianças mulheres grávidas ou que estejam amamentando e idosos também não devem fazer o uso do chá sem a autorização do seu médico e aí pessoal gostaram das dicas de hoje então já compartilhe esse vídeo com os seus amigos e até o próximo vídeo pessoal gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo